Olá irmãos, pastor Rodrigo aqui, Caravana Hora da Escatologia e Guescher Turismo. Estamos aqui com a nossa caravana no Jordão, no local onde Jesus foi batizado. Estamos transmitindo ao vivo também, alguns de nós estão filmando. Nossos textos básicos para reflexão são Mateus 3, quando Jesus veio chegando aqui nessa região e João Batista apontando para ele, diz que ele era um cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, como tirou. E João Batista então procedeu ao batismo. Da mesma forma Jesus quando foi assunto ao céu, quando subiu ao céu, em Mateus 28, ele disse E de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer tudo o que eu vos tenho ensinado e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a forma que nós seguimos. Para você que está assistindo em casa, todas as pessoas que estão aqui na caravana já são batizadas. Nós vamos fazer isso como um símbolo, repetindo, por graça de Deus, aquilo que aconteceu com o nosso mestre, de ter sido batizado. Nós já fomos com cada um batizado em suas igrejas, porém estar aqui, na terra prometida, na terra santa, e poder fazer esse ato simbólico, ato profético, é de suma importância para nós. Assim como em cada religião, cada pessoa tem aspectos que cumprem ou peregrinam até o local de origem da sua fé, estar aqui para nós, no local onde Jesus foi batizado e sermos também batizados, é uma grande honra. Então terei o prazer de fazer o batismo dos irmãos simbólico, porque eles já confessaram a Cristo em suas igrejas. Eu vou me dirigir para lá, vou pronunciar o nome dos irmãos e vou batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você que está assistindo em casa, vem com a gente, a caravana Ordem Escapologista está ao vivo. Vamos lá. A Líria vem comigo. Me deixa por último. É por ordem alfabética? Que eu vou segurando aqui. É por ordem alfabética, né? Que ordem nós vamos seguir? Ela vai ajudar. Aline, então. É, então por ordem alfabética, Aline primeiro. Vamos por ordem alfabética? Aí vem Aline primeiro, Hamilton. Aí é melhor? Obrigado. Cuidado para você, cara. O que é que de Jesus tem poder? Nossa, que água gostosa, não? Tá belíssimo, cara. Ah, não vai para todos os pecados, Senhor. Ui, você já passou. Tem um papo hoje, não? Ah, os peixinhos. Então vamos na ordem alfabética. Aline, você quer filmar? Você está filmando, né? Então, eu vou tirar a foto. Não, eu estou fazendo live ao vivo, Lana. Irmãos, vamos se posicionando de acordo com o seu... Ah, o marido dessa está filmando, né? Você está filmando, Aline? Está filmando? Vamos se posicionando de acordo com a Bethânia, até assim. Sou eu. Mas aqui onde nós estamos, irmãos, a água está muito gostosa e tem um pouquinho de pedra embaixo que não escorrega muito. É, aqui não escorrega, não. Eu tenho peixe, que não. Alá, eles estão tentando descer, é lá que escorrega. Ah, alguém? Ô, Aline, apoia a nota de uma vez que está virem chegando sem escorregar. Eu vou. 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 Eu vou te afogar. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Aline. Está transmitindo ao vivo? Ao vivo. Eu vou. Bom, seguindo a fórmula batismal, como é que é o seu nome todo? Aline Machado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. vai lá e ação dofilho. Toquei. Eu vou. A dofó. Ela meio do espérico. A dofó. A menos que... A menos que... Não, não, não. Depois que o Hamilton molhou... Vem uns casais com ele. Não, não, deixa do jeito que tá mesmo. O alfabético. Gente, mas tem gente que arrumar mesmo. Oi? Seguindo nosso... Nosso segundo integrante aqui. Esse ali disse que vai segurar mais tempo. Fala o seu nome então. Hamilton Lins Gomes. Ele já confessou a Jesus como Salvador. E nós vamos fazer o seu ato simbólico. Hamilton, como ministro do Evangelho, eu te matizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Betânia! É, Betânia. Você sabe que não existe coincidência. Existe Jesucidência. Betânia, batizada no Jordão de Israel. É tempo profético pra nossa vida. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Ei, Betânia. Fala o seu nome então. Betânia de Castro Andrade Ribeiro. Betânia de Castro Andrade Ribeiro. Como ministro do Evangelho, eu te partizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! C! 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 Cleo! 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 Não, aqui tá bom, aqui tá triste. Cleonice dos Reis Almeida Monteiro Com o ministro do Evangelho eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia! Aleluia, Deus! Cleonice, quem que é agora? Dê? Ah, Cris! Vai, Cris! Tá transmitindo ao vivo aí? Pastor, pastor, pastor Temos uma pessoa aqui de fora que gostaria que você vá desatou pelo simbólico Por favor, pode vir Vamos deixar a nossa visita de Alvin na sua frente aqui, Cris Ela fala português? Espanhol, espanhol Venezuela Ela tá na fila Ela vai primeiro que a vida vai na frente Ela é convidada Gente, é Se eu puder trazer ainda enquanto ela caminha pra cá uma explicação Eu fui formado numa escola de pastores assim muito antiga E que fui formado numa escola de pastores muito antigos que entende que ceia, batismo, você não nega pra por aí Uma pessoa consciente, se você explicou o que é o batismo, explicou o que é a ceia, explicou o que é a consagração Se alguém sentir no coração de batizar, de tomar a ceia e de consagrar essas crianças a Cristo, uma vez entendida a palavra A ceia não é do pastor, o batismo não é do pastor Aleluia! É isso que a pessoa crê Glória a Deus Se tiver mais gente aí, pode vir Olha, a Deus Deixa a atenção aí Como é o seu nome? Ariane, transmite aqui por favor Essa é Ariane, Ariane de que? Ariane? Regues Ariane Regues É de onde? De qual país? Da Venezuela Teremos o prazer de batizar aqui Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ariane Ariane, como ministro do Evangelho Eu vou fazer pra você uma pergunta Você confessa a Jesus Cristo com o seu único, suficiente, salvador? Amém? Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Se tiver mais gente, pode mandar Se alguém quiser aceitar a Jesus aí na hora, pode mandar, meu mestre Vem aqui Alguns poderão, talvez, até ter uma experiência vírgula Do batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo Com a renovação dos dons Por isso, se o Espírito Santo te der falar em línguas Se o Espírito Santo te tomar com o poder Se dê liberdade ao Espírito Por a liberação Ah, glória a Deus Você agora vai ser batizado Fala seu nome todo Cristiane Farina Ávila de Souza Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia Aleluia Quem que eu tenho? Tem alguém com D? É É Maria Emília É F Não tem F G H J L L Glória a Deus Glória a Deus Ó que água boa, Dizé É a primeira vez que vai começar Deixa Glória a Deus Deixa lá embaixo, mano É pra deixar lá embaixo Pra gente Diz a lana que é pra deixar lá embaixo Glória a Deus Então teremos o prazer, a honra De batizar mais uma pessoa por imersão a primeira vez A palavra batismo no grego, ela significava imersão Por isso quando alguém se batizava nos tempos do Novo Testamento Ela sempre foi imersão Fala o seu nome todo Lisanhas Valtar Filho Lisanhas Valtar Filho Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Aleluia Glória a Deus Maria Emília Você não é a Lília agora Eu vou ser a última Eu vou ser a última Laetitia Eu vou ser a última Dívida, a Roberta está boa Eu vou ser a última Dívida, a última Dívida, a última Dívida, a última Maria Emília Blackburn Maria Emília Blackburn Maria Emília Blackburn Com o ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia Maria Emilia, Maria Aparecida Maria Aparecida em Chester, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia! Glória a Deus! e vai ficar só no meu canal, no Instagram, no Instagram e no meu vídeo. Agora vai ficar quentinha. Mary Elisa de Souza Baltar. Mary Elisa Baltar. Com o início do Evangelho eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! É o Hélio agora, né? É o Hélio. Meu sonho de estar nesse rio. Mary, Mary, come here. Tira com Lisâneas. Pode ir, Rodinho. Eu sou a última. Eu estou na live aqui. Mary de Bezerra de Souza. Com o início do Evangelho eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Pode. Vamos lá cantando. Oi Aline, cadê Aline? Oi. Ministrando louvor, ministrando louvor. Não, ministrando louvor. Eu sou da pra Criatura. Palma Criatura. Palma Criatura. Palma Criatura. Pede o Rodney pra ajudar a Lilian de uma vez Fica ali, Rodney A da Lilian Ah, o Elton ajuda, então Aí você ajuda o da Lilian ali Aí você ajuda o da Lilian, o Elton Cida, tira foto com ele Vem, o Elton, sua hora chegou, o Elton É agora, é agora tudo ou nada, o Elton Glória a Deus Como é que a água vai mudar? A foto, o Elton Aperta, abaixa o ponto, é o do Elton O Elton Dias Fanny de Oliveira O Elton Dias Fanny de Oliveira Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Glória a Deus O Elton, fica por aqui Todo mundo filmando, todo mundo filmando Chegou a hora da Lilian, chegou a hora da Lilian Lília Lopes da Silva Lília Lopes da Silva Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vem, Roberto, agora alguém tem que segurar Alguém pega aqui pra mim, ó Tá transmitindo ao vivo, o mundo todo Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Filho e do Espírito Santo O Filho e do Espírito Santo Aleluia, que vale a Deus Agora eu sei, a Lilian fica aqui Valeu Glória a Deus Agora a ministra de louvor vai fazer o louvor aqui, ó E nós vamos sair do seu louvor Vocês tem que sair pra tirar a foto, pra tirar uma foto Celular Celular Tá, não É uma delícia, ó Tá, não Pega aqui, entende pra mim Tá ouvindo Tá ouvindo Pode despede aí Irmãos Todos os irmãos batizados Nós vamos proceder agora para umas fotos e trocas de roupa Muito obrigado a vocês que estão assistindo a live Logo nós vamos dando mais notícias Agora que tem que compartilhar Para salvar E a foto E a foto